E aí E aí E aí E aí E aí Henrique Nossa galera Ô cara Opa Galera Ô cara Ô tô armado aqui cara Que que cê quer Tem um cara aí cabuloso hoje Ô cara Eu tô armado amigo Ó o cara tá com facão Ô mano O cara tá com facão velho Mano do céu Galera do céu Ó O cara caiu lá velho Mano do céu Cara Mano do céu Cara Salve galera Sejam bem vindos pra mais uma investigação Eu sou Felipe Lima Bom rapaziada Tô iniciando o vídeo aqui no meu carro É Tô indo numa lenda agora galera Eu nem tá aí Eu nem ia nessa lenda galera Fala bem a verdade Eu nem tava indo Nem tava a fim de hoje É Por causa que É uma lenda assim No local ali Meio complicado galera É Essa lenda eu sou indo por causa do Mateus Um inscrito Mateus Salve Mateus Ele me pediu muito Me pediu muito 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 Me mandou várias e várias mensagens É E pediu pra me entender nessa lenda Ele me passou a lenda galera É É De um parque Onde uma criança Caiu Um brinquedo lá Foi brincar num dia de chuva lá E hoje Bem no dia de hoje Tá chovendo Tá meio Tua chuva Meio choveu Parou Diz Ele que ele soube dessa história Uns sete Oito anos atrás Essa criança foi brincar lá Ela tinha uns sete Oito anos essa criança Infelizmente ela resbalou lá Na altura alta lá do brinquedo E caiu e acabou falecendo galera Perdeu a vida Parece quebrou o pescoço Uma coisa assim E Ele insistiu muito pra me estar indo lá Porque Há umas duas semanas Ele me falou que Relatou pra mim né Que viu essa criança galera Diz ele que é a coisa mais assustadora do mundo Ele tava vindo de uma festa Com os amigos dele Cerca de duas e meia da manhã Tava ele e mais dois colegas E três amigas E Ele acabou Disquevistando essa criança brincando Sozinha Andando nesse brinquedo Pegou e correu galera Diz ele que podia ter Eu falei pra ele Não Se tivesse gravado um vídeo Até colocaria no vídeo aqui Mas diz ele que na hora Ele só foi né A intenção Viu que que era aquela criança galera É Olhou pros lados Não tinha ninguém de madrugada né Eles viram a criança lá Lá de baixo Eles viram a criança lá em cima Subiram no local lá Não tinha mais ninguém galera Então ele viu que A história que contaram pra ele Era real Então ele me passou essa lenda Eu tô indo agora lá Então Eu fui de dia Primeiro fui de dia lá Pra me informar Pra ver se bate né Porque não dá pra estar indo Nesses locais assim A toa né E De fato aconteceu Isso Isso e mais umas outras coisas lá Mas daí Eu vi que bateu a história Falei não Vou tá retornando a noite Daí perguntei Pra um Pessoal que moram perto do local ali Se tem muito movimento a noite Falaram que talvez Depende até o horário O pessoal faz caminhada No caso Eu vou tá indo lá Passar o K2 De dia eu fui lá Levei o K2 galera O K2 acionou Impressionante De dia acionou lá Então me deixou mais curioso Fazer um Spirit Box Pensei até fazer de dia Mas não dá galera Porque é um parque Então tem muita gente Tem muita criança em volta Vai acabar estragando o vídeo até Então eu falei Vou lá Vou fazer um vídeo rapidão né Um videozinho rápido Curto Só pra gente tentar entrar em comunicação Com essa criança Pra ver se de fato É isso mesmo Que aconteceu né Então que nem diz né Meu trabalho Não posso ignorar também É já Pedi pro pessoal aí Pra quem é da minha cidade Tiver alguma lenda Algum local Pra mim tá me passando Informação O endereço Que eu vou tá me deslocando No local E né Pra gente tá fazendo investigação Então não tem como ignorar Tô indo agora lá Fazer essa investigação Pra vocês E viram que dá Tá bom galera Antes de mais nada galera Pedir pra vocês aí Se inscrevam no canal Tem um botãozinho vermelho Aqui escrito inscreva-se Não custa nada galera Não é cobrado de vocês nada Isso ajuda a gente Que faz esse tipo de vídeo Ajuda o YouTube Entender que vocês estão gostando É que nem o like Deixe muito like Coloque ali Aperto no like ali E o YouTube entende Que vocês estão gostando E comenta Comenta muito Dá pra comentar várias e várias vezes Não precisa fazer um texto grande Comenta um monte ali Quanto mais comentário Melhor ainda Mais engajamento dá pro vídeo Tá bom galera E outra Vou tá deixando meu WhatsApp Aqui galera Aciona o sininho né Não deixa de acionar o sininho Mas o YouTube mesmo acionando Ele não tá recomendando os vídeos Então vou tá deixando ó Vai passar agora em ó Esse é meu WhatsApp Salve meu contato Me manda um oi Eu vou salvar o contato de você E vou tá mandando vídeo Pra você todos os dias Tá bom Lembrando que eu tô soltando Aí seis e dez da manhã Tá Tempo de assistir o vídeo tranquilo De noite Pra quem trabalha de dia É de manhã Pra quem tem tempo E é isso aí Tá bom Então salve meu contato lá Se inscreva no canal Então galera A última vez que eu vi Espero que até amanhã Já bata esses doze mil Bençoado É Seja muito bem vindo Pra você que não é inscrito Mas falta pouquíssimo Faltava oitenta pessoas Então Espero que pra amanhecer Já bata os doze mil Beleza Rumo aos quinze mil aí E é isso aí Não tem muito o que falar Não tem muito o que tá enrolando O negócio é fazer investigação Que vocês gostam Tá bom Então vou tá me deslocando agora lá Tá bom galera E lembrando que eu não tô indo muito tarde Sabe Eu tô indo num horário que me passaram Que talvez eu vou encontrar um ou outro Andando lá Não vou tá me arriscando muito tarde também né Por causa que o local ali Eu tô meio assim Mas vai dar tudo certo Tá bom galera Então fique com mais uma investigação Rapaziada Então eu tô Cheguei aqui galera Eu estou aqui na frente do Park O problema galera Não sei se eu vou Tem um cara lá rapaziada Não sei se vocês vão tá vendo Bem no local Infelizmente que tá Ele tá bem no Olha ele tá olhando pra cá Galera Ele tá bem no local rapaziada Onde Eu não quero mostrar que eu tô aqui galera Ele tá bem no local Onde era pra mim Pra mim fazer investigação rapaziada Agora eu não sei o que que eu faço galera Eu vou ter que esperar um pouco Que aquele cara sair de lá Tem um cara lá Tem umas pessoas caminhando em volta aqui sabe Eu tô num horário aqui Que já tô indo embora É um ou outro que passa Deve tá vindo do trabalho sei lá Mas assim Tem um cara bem no local onde eu tava galera Eu tinha que tá indo Eu vou ter que dar uma guardada rapaziada Vou esperar ele sair dali Daí daqui a pouco eu volto Porque se eu ficar com essa lanterna Dentro do carro acesa Que ele já vai se ligar Que eu tô gravando Não sei Vou esperar beleza galera Daqui a pouco eu volto A hora que o cara vazar Galera Voltei O cara parece que tá saindo galera Rapaziada Eu não sei se eu vou conseguir abrir já Não vou mostrar pra vocês Eu não posso clarear lá Mas na edição eu aumento aí o brilho Auditor aumenta o brilho Olha galera O cara tá saindo Do lado onde eu tinha que ir Rapaziada então vou tá Vou tá iniciando o vídeo galera Vou tá indo lá perto Lá vou começar a fazer o vídeo pra vocês Já vou chegar fazendo Spirit Box Beleza galera Vou chegar lá no local Já vou começar a iniciar o Spirit Box já Então chegando lá perto Lá eu já volto com vocês Eu vou fechar o carro aqui tudo Tá bom Então rapaziada É O cara parece que foi lá pra cima Galera Aqui que é o local onde a criança caiu Onde o escrito Matheus me passou galera Ele falou que já avistou aqui de madrugada Eu só tô vindo por causa disso galera Eu vou tá ligando o O K2 aqui Galera eu vou subir lá em cima Eu vou fazer o Spirit Box Mas eu vou tá Boa noite Ó galera Tô com o K2 aqui Parece que ele foi brincar aqui galera De alguma forma Um tempo atrás Eles falaram que foi Conforme o tempo eles reformaram ali Mas não tinha uma das grades ali Ele acabou caindo e Acabou falecendo galera E isso é o que o escrito me passou né Ele falou que Já veio de madrugada aqui com os colegas dele galera E acabaram vendo um menininho aqui em cima Ali em cima Então eles subiram pra ver o menininho tinha sumido Boa noite Menininho que O pessoal vê aqui de madrugada Se encontra no local Você pode tá chegando perto de mim aqui Esse aparelho aqui vai identificar se você tá aqui Ó galera Quis dar um sinal aqui ó Isso é você que tá aqui? Galera o certo eu subi lá em cima Tá dando pouco sinal aqui Rapaziada eu vou tá subindo lá em cima Eu vou ligar o K2 lá em cima Lembrando galera que Choveu né ó Como vocês podem ver Eu acredito que O garotinho caiu por causa disso galera Não é recomendado vir com criança nesses locais Que quando chove fica liso né Ó Cai também Galera Galera então eu vou tá ligando aqui o K2 Pra gente Ver se pega alguma presença Boa noite Tem algum espírito aqui Que pode Tá se aproximando de mim aqui Do menininho Ó galera Você tá aqui no local? Ó rapaziada Isso se aproxima aqui desse aparelho Ó É o menininho que caiu aqui e acabou falecendo Isso olha galera Olha isso É você né Você pode tá me dizendo aqui no aparelho que eu trouxe A gente vai tá conversando Olha isso galera Isso Galera eu não vou Não vou me demorar muito Eu já vou ligar o Spirit Box aqui Porque é capaz de chegar a gente fazer caminhada e vai atrapalhar o vídeo né E assustar o pessoal galera Então eu vou tá Iniciando aqui o Spirit Box Pra tentar uma comunicação com esse garotinho Bom galera Tô aqui ó Começar o Spirit Box Boa noite Menininho que Veio a falecer nesse local se encontra aqui Ele está nesse local? Oi tudo bem? Ó galera se comunicou um É o espírito do menininho ó É você que tá aqui? Sim ó Oi tudo bem? Você pode tá me falando o seu nome? Henrique? Nossa ó galera Ô cara Opa Galera Ô cara Ô tô armado aqui cara Que que você quer? Tem um cara aí cabuloso gente Ô cara Eu tô armado amigo? Ó o cara tá com facão Ô mano Cara com facão velho Mano do céu Galera do céu Ó o cara caiu ó velho Mano do céu Cara Mano do céu Cara do céu Ai Jesus Mano Vou ter que se esconder aqui Rapaziada 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 do céu Galera Galera Rapaziada do céu Ó Ó ele tá lá no fundão galera Ô o cara com facãozão mano Galera do céu Tem uns banheiros aqui Galera eu vou entrar no banheiro ali Ô o cara tá vindo pra cá mano Galera 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 vou fechar a porta aqui Ô o cara O cara mano Ai mano do céu Ai mano do céu Ai mano do céu Ó o cara Meu Deus Galera Galera Rapaziada Eu não vou sair já Galera Eu não vou sair já Eu não vou sair já Real canro Eu não vou sair já Eu não vou sair já Galera Galera Rapaziada Será que Não é aceita, né? Eu vou usar ela Galera Galera, galera, galera É ele Galera Galera Rapaziada O cara tá lá atrás, lá, velho Mano do céu Olha o cara a vida Mano do céu Tô fulido Eu vou ligar pros homens Galera, eu vou ligar pra polícia Galera, eu vou ligar pra polícia Galera, eu vou ligar pra polícia Oi, boa noite Tudo bem? É Viu, tem um canal no YouTube Eu gravo Eu gravo vídeo, sabe? Terror Eu tô aqui no parque É Aqui perto do centro Isso Isso Não É Não, não é assalto Não sei, tem um cara com um facão Isso, tá sozinho É, ele tá me perseguindo Ele tá com um facão Isso, tá de facão e sobre tudo Não, só um facão Não, não, não Ele não chegou a me atingir, não Ele puxou o facão pra mim É, eu gravo pro YouTube Eu tenho um canal no YouTube Eu faço vídeo de terror Eu vim gravar um vídeo, sabe? Vim gravar um vídeo Isso, é, eu vim essas horas aqui É, eu vim essa hora porque não Achei que não ia ter ninguém Pois é, não pensei muito na segurança Tá bom então, eu fico aguardando Isso, meu nome é Felipe Tá bom então, obrigado Galera Chamei a polícia Rapaziada A polícia tá pra vir aqui, galera E o cara ficou lá, galera Eu vou tá Rapaziada Eu vou tentar me esconder ainda Eu vou aguardar Eu vou tentar ir pro meu carro, tá galera Eu vou tentar ir pro meu carro Eu vou tentar ir pro meu carro Eu vou tentar ir pro meu carro Mas assim Galera A aviatura chegou no local Olharam em tudo o parque Não viram mais ninguém Falaram pra mim Até acharam que eu tava brincando, galera Acharam que eu tava até De brincadeira Fazendo vídeo Falei que não Mostrei nas gravações, cara Não sei, galera Não sei se aceita Eu tô bem assustado agora De tá gravando sozinho aí Infelizmente eu vou ter que começar a andar armado, galera Não dá desse jeito aí Tá perigoso, sabe? Graças a Deus não aconteceu nada Eu vim rapidão, galera Eu acabei indo pra Pra delegacia lá Tive que Né, conversar com eles lá Pra ver bem certinho O que que aconteceu Mostrar os vídeos pra eles Mas é isso aí, graças a Deus Tô em casa aqui Daqui a pouco eu vou pra casa Vou descansar Galera Não sei o que eu vou fazer agora, galera Eu acho que A pessoa que me passou ali Eu acho que armaram pra mim Eu não sei Vou ver bem, galera Tô bem preocupado Meu Deus do céu É isso aí, galera É só pra finalizar o vídeo Mostrar pra vocês que eu tô bem em casa Tá bom? Valeu Tchau 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 Tchau